O consumidor já percebeu uma diferença aí nos preços das hortaliças e das frutas por conta da chuvarada, né? Tudo subiu. É o reflexo primeiro do calor e depois das chuvas também. O problema é que pode vir por aí mais uma alta. Cultivos de prazo longo, como café, trigo e soja, também devem sofrer as consequências. Olhando assim, as bancas estão cheias de produtos, mas nem sempre é possível encontrar alguns deles. Outros já não têm a mesma qualidade ou acabaram ficando mais caros. Quem é acostumado a fazer feira toda semana tem percebido que os preços subiram nos últimos dias. O preço está bem puxado. O preço de hortaliças, esses legumes, subiu bastante. Um pouquinho mais caro, né? O problema tem sido causado pelo calor e as chuvas em excesso, que tem prejudicado a produção, principalmente, de frutas, verduras e hortaliças. Tendo muita chuva, né? E calor, o tempo está muito duvidoso, muito quente, às vezes muita chuva, então a mercadoria não aguenta, né? Hortas que acabam alagando, as alfaces, as verduras ficam submersas, aí a hora que a água drena na terra, vem o sol quente em cima, aí como a verdura já está sentindo por conta da chuva, aí logo em seguida vem o sol quente, que acaba judiando e acaba queimando mais ainda. Dados da CEASA de Londrina apontam que o preço médio das hortaliças variaram bastante nessa semana. A unidade da alface crespa passou de R$ 1,50, o quilo da cenoura subiu de R$ 1,50 para R$ 2,00, do tomate de R$ 3,00 para R$ 4,00 e do pepino de R$ 1,50 para R$ 2,50. Já as frutas tiveram uma variação menor, o quilo da banana na nica subiu em média de R$ 2,00 para R$ 2,50, o da laranja de R$ 1,50 para R$ 1,75 e o do mamão de R$ 2,50 para R$ 3,00. Qualquer variação climática mais agressiva acaba provocando uma queda na oferta desses produtos. Nesse caso aqui, que nós estamos observando agora, essa onda de calor excessivo prolongada durante vários dias tem prejudicado muito, principalmente a parte de horte e frute. Nesse caso aqui, as hortaliças e as verduras têm sofrido um impacto muito grande com aumento acima de 30% em alguns casos. Para ter oferta em quantidade, muita coisa acaba vindo de outros estados, como a banana que tem vindo de Santa Catarina e de São Paulo. Muita manga tem vindo da Bahia, já que as daqui ainda não estão maduras. Nosso impacto é a falta de mercadoria, aí os preços elevam, ficam mais caros, né? E com esse calor não tem como, a mercadoria vai subir mesmo porque começa a faltar no mercado, né? Além do custo com o transporte, com os produtos que vêm de fora, os feirantes acabam tendo despesas com técnicas de conservação. Alguns possuem até câmara fria para que o produto dure mais tempo e isso acaba refletindo no preço na hora da venda. Chegando no produto, a gente já tem que pegar e colocar direto numa câmara fria e armazenar ali, porque senão não tem condições. Deixar para fora a câmara fria é perca total. Além do impacto nos produtos com ciclo de cultivo e consumo mais rápido, como as hortaliças, frutas e verduras, o excesso de chuva e de calor deve impactar também nos cultivos de maior prazo, como na soja, trigo e café, com redução da quantidade na hora da colheita, na próxima safra. Principalmente com essa safra que está sendo plantada agora. Então, o que a gente vê? Uma incidência de insolação excessiva nos cafeiros, na soja. Então, tudo isso daqui deve trazer algum impacto no futuro imediato.